Daniel Vargas e amigos do YouChair, satisfação estar aqui com vocês e aproveito já para parabenizar pela iniciativa de termos esse espaço para falarmos dos clipes da música gaúcha. Que coisa boa essa valorização, Daniel. Parabéns! E estou muito feliz aqui de falar para vocês, de Forjado na Lida e na Guerra, parceria com o poeta Rafael Ovidio Cabo Deco, do álbum No Meio da Pampa. Esse álbum lançado há poucos dias que já está em todas as plataformas digitais. Hoje o Daniel vai falar para vocês sobre Forjado na Lida e na Guerra. Gravamos lá em Uruguaiana, na Estância Santa Zéria. E tem várias curiosidades, ele vai falar inclusive aí para vocês do Quaraí. Está bueno? Satisfação, parabéns e bom YouChair para todos. Arrique o Mi Refi! Buenas gauchada, tudo tranquilo? Meu nome é Daniel Vargas, bem-vindos ao YouChair. Meu grande amigo Joca Martins, deixa para mim, meu galo, te agradeço do fundo do coração esta parceria a qual a gente vai muito longe, se Deus quiser. Che, o grande amigo hoje que está é Joca Martins. Ele está hoje aqui no YouChair, fez um vídeo para nós bonito de abertura. Tchê e a história do Quaraí, eu vou te contar uma coisa, hein? Eu vou te contar uma coisa. Tchê, seguinte, este grande vídeo, lindo em quantia, traz uma canção, uma melodia e um local lindo, bueno, uma barbaridade, com grandes participações. E uma delas é o grande Quaraí, que a gente vai trazer no final do vídeo, eu digo para vocês, tá ok? Vamos ver as curiosidades, então, deste grande clipe do amigo Joca Martins? Bora lá, forjado na lida e na guerra! Temperado pelo rigor, Lêncio e boine está assurrada, com pala de cor celeste, regalo de uma uruguaia, tem calo no meio dos dedos, de tanta rédea assurrada, e o coxo do lefeside, se vê na bomba chamanchada. Na alma, um bom boleguero, que bate no sodo peito, nos dias de campeiradas, laçando e parando o rodeio. Che, que canção bonita! E dá para dançar com a Nega Vé, bem abraçadinho, lembrando, ah, lembrando da lida ré bruta! Linda Marca, o nome dela é Forjado na Lida e na Guerra, do nosso grande amigo Joca Martins. Joca Martins, que é um artista completamente aberto à tecnologia, tem um lindíssimo canal no YouTube e o vídeo está lá, já sabe, as descrições, já te falo, vamos, 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 vamos por partes, como se diz o Jack Estripador. Já é o seguinte, o compositor desta linda marca do amigo Joca é o Rafael Ovidio, mais conhecido como Cabo Deco, um grande parceiro, um grande abraço ao Cabo Deco. E a melodia ficou por conta dele, Joca Martins, essa bela melodia, desta linda letra do Cabo Deco. A produção musical ficou por conta do Luciano Fagundes, grande Luciano, um baita abraço, o local de gravação. Lá na nossa querida fronteira do Rio Grande Véio, lá na nossa amada Uruguayana, lá na Estância Santa Zélia, um lugar lindo em quantia, lindo em quantia, ok? Participações, eu já vou dizer as participações, porque ele já apareceu aí, né, está na imagem, se lendo o seu cavalo, é o capataz Arquimedes, também conhecido como Arquimedes Oliveira, também conhecido como Boca. Um baita abraço, sim, do véio, que somou muito ali, só na linda, num simples gesto, né, de ensilhar o seu cavalo, preparar o animal pra lida, pra um tiro de laço, pra uma corrida. Tchê, soma em quantia. Atenção, logo eu vou dizer do Quaraí, logo eu vou dizer do Quaraí, vamos ler mais canção que tá bonita em quantia. Meta boca, Joca Martins! Final de semana, por farra, se agrada da tal gineteada, da carne gorda na trempe, gaita, guitarra e pajada, ou de peão da campanha, forjado na lida e na guerra, hoje é o próprio progresso, na evolução desta terra. Atenção, logo eu vou dizer do Quaraí, na alma, um bombo leguero, que bate no sudo peito, nos dias de campeleadas, la sande parando o rodeio, na alma, um bombo leguero, que bate no sudo peito, nos dias de campeleadas, la sande parando o rodeio, la sande parando o rodeio, la sande parando o rodeio, te memorizam o nome desta marca, Forjado na Lida e na Guerra, do nosso grande amigo e irmão Joca Martins. Uma baita de uma marca, vou te contar uma coisa. Os dias de gravação foram três dias de gravação. Pessoas envolvidas, oito pessoas envolvidas na gravação. O Cabo Deco, né? O Cabo Deco, o compositor. Nós tivemos a participação do Boca, o Arquimedes Oliveira, que estava ensilhando o cavalo. E o Joca Martins, a cantoria. Mas aí tu vai me perguntar, tá, Daniela, e o Quaraí? Pois eu vou te dizer quem é o Quaraí, é uma baita de uma curiosidade. O Quaraí é o cachorro, que quando começa o vídeo, o Joca ainda está rindo, porque quando o pessoal da produção do vídeo disse, ó, vamos soltar a música e vamos gravar. Simplesmente o Guaraí, o cachorro, o Cusco, entrou por livre e espontânea vontade, entrou no meio da gravação. Tanto que ele se para quietinho na frente de Joca Martins, Joca Martins dá um sorriso e vamos lá, vamos para o clipe. Tchê, uma bela participação do Quaraí, este belo Cusco, que acompanha o amigo Joca Martins no clipe. Vamos a mais informações. Tempo de estrada do amigo Joca Martins, 34 anos de estrada, ele tem 19 trabalhos lançados, 19 discos e 4 DVDs. Não é para pouca coisa, tchê. Tá ok? E este clipe foi lançado no mês de outubro. Tchê, é o seguinte, tu já sabe, né? Aqui é de praxe. Eu te trouxe as informações, agora tu vai nas descrições, assim que terminar o vídeo do Jú, tchê, vai nas descrições, está o link do vídeo. Lá você já está no canal do Joca Martins, te inscreve no canal, vai lá, dá aquela força, compartilha com os amigos, isso é importante. Não só para o canal do amigo Joca Martins, mas para todos os canais dos grupos gaúchos que a gente traz aqui no YouTube, né, tchê? Mas só que é o seguinte, né? Tu sabe, tu sabe que é de praxe, né? Antes de você ir lá nas descrições, tá bom? Passa aqui, antes aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 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 tá vendo aqui, né? Te inscreve no canal, tchê. Dá aquele gostei que para nós é muito positivo, compartilha com os amigos, comenta! Para nós é um grande feedback isso para nós. E a gente segue com o nosso trabalho. Tá ok, pessoal? Hoje a gente teve o grande amigo e irmão, agradeço de coração pela confiança, o amigo Joca Martins, forjado na lida e na guerra. Também mandar um grande abraço, porque quem me falou que o Joca estava trazendo esses vídeos, um grande parceiro, uma grande amizade que eu tenho prazer me chamar ele de amigo e irmão, meu amigo Eudemar, mais conhecido como Litrão, do canal Meu Pago Sul, Tchê, vai no canal do Meu Pago Sul, que se tu quer ver os grupos gaúchos tocando lá nas bandas do Paraná Santa Catarina, tu vai ficar muito bem informado no Meu Pago Sul, do meu grande amigo Litrão, o Eudemar. É, tem um coração tão grande que chegou a baixar pro barrigo. Ah, 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 um abraço, Eudemar, um abraço, amigo Joca, e um beijo no coração de cada um de vocês, e meu muito obrigado por essa parceria. Joca quando tiver mais novidades, vamos trazer mais trabalho, amigo, vai ser um prazer, como sempre. Tu te escreve, comenta, pai, coisa lá, tá? Que o manto de Nossa Senhora proteja todos, e até uma próxima, se Deus quiser. Feito Tchê!